A felicidade, enquanto progresso material, é um dos maiores objetos de crítica daqueles que vieram morar aqui. Natan e Russo observam ainda uma relação dessa ideia com as obrigações. Parece que hoje a gente acredita, o ser humano hoje acredita que tem que isso, tem essa obrigação, tem que fazer aquilo por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. E sempre isso está muito envolvido com as questões materiais, com o conforto, com a luxúria. Coisas que até um certo ponto são dispensáveis. Que tu desapega mesmo da matéria, da parte obrigação, que tu realmente consegue acordar todo dia e viver sem se preocupar, sem preocupações, sem pressões, sem cobranças. Tem a cobrança sua, mas é sua consigo mesmo, não de outras pessoas. Dona Sônia vendo o consumismo das cidades uma insatisfação insaciável. Parece formigueira naquelas lojas, comprando, 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 comprando. É uma coisa, assim, impressionante, né? Nas cidades grandes, parece formigueira nos shoppings, nas coisas, todo mundo comprando muito. Aqui a gente não tem isso, né? Mesmo porque você vai se despojando dessa vaidade, isso vai fazendo mais parte de você. Ou seja, não fica ambicionando ter tantas coisas, porque a natureza, ela supre você muito mais do que essa coisa que você pode comprar. Você compra, compra, compra e nunca se satisfaz, né? Tá sempre comprando e nunca tá feliz, nunca tá satisfeito, tá sempre comprando mais. Aqui não. A gente vive com muito menos e muito mais feliz e por isso mais tranquilo. Sorrisos, creme dental e tudo E porque é que a felicidade anda me bombardeando Diga, Zezé Anda o quê, Dodó? Anda me bombardeando É pra provar que ninguém mais tem o direito de ser infeliz Viu, Dodó?